Olá, meus amigos, minhas amigas, hoje é quarta-feira, mais um trabalho aqui da TV Calcaia no YouTube e também no Facebook. Essa semana nós vamos trazer três vídeos por cada dia. Começando hoje, nós vamos trazer a Camila Cavalcante duas vezes e depois, completando o terceiro vídeo, a Talila do Garrote. Vamos começar com a Camila Cavalcante, dando uma explicação sobre o seu projeto, o projeto do ônibus exclusivo para mulher em Calcaia. Escute aí e veja a vereadora Camila Cavalcante. Passando para o ordem do dia. Presidente, só questão de ordem. Presidente, questão de ordem, bem rapidinho aqui, eu gostaria só de comentar a repercussão que deu ontem do nosso projeto. Quando eu falo nosso, eu englobo o meu gabinete e esta casa que foi aprovada. Então, não passa só ser mais meu, e sim de todos os meus colegas que acreditaram, assim como o presidente também. Então, eu agradeço muito, a repercussão foi muito positiva. Saiu em diversos jornais do nosso município e do nosso estado. Hoje, saiu no G1 Ceará. Então, infelizmente, nós não vamos sancionar e resolver o problema que acontece nos ônibus. A questão de tudo que foi a justificativa do nosso projeto. Mas eu acredito que o prefeito terá uma sensibilidade junto conosco para uma construção de algumas mudanças que possa vir a ver no projeto. Algumas dúvidas que foram surgidas, eu acredito, por pessoas que não viram, não leram e não escutaram o pronunciamento ao qual eu fiz, explicando o projeto na sessão retrasada. Então, acho que só vi uma pessoa, na verdade, falando do grupo e a pergunta principal era, se eu estou com meu marido na parada de ônibus, ele vai, eu fico, eu vou em um ônibus? Não, o artigo 5º deixa bem claro que a mulher é livre de escolher em qual ônibus ela vai entrar. Então, ela não fica engessada de apenas circular naquele ali. Não, ela vai onde ela quiser. E se ela está com o marido, eu nunca vi relato de mulher que está acompanhada de um homem ser abusada ou encoxada, como o uso ditado popular diz, por outro homem. Então, a dúvida que rolou desse cidadão do grupo de WhatsApp foi essa e aqui está a minha explicação, assim como também aquela mãe que está com seu filho até 14 anos de idade, ele entra com ela no ônibus que ela quiser. Então, fica aqui a explicação da maior dúvida que foi gerada desse projeto. Então, nós estamos procurando projetos que solucionem uma escolha a mais para a mulher e que se torne a mais uma segurança para ela. Outra questão também foram essas duas questões que eu acho que antes de criticar as pessoas não foram atrás de realmente saber e nem de entrar em contato comigo, assim como os jornais entraram em contato. Lembrando que, se for sancionado pelo prefeito Vitor Valim, o nosso município será pioneiro no nosso estado e o nosso estado é grande. Então, essa casa está de parabéns, esta casa está aqui para construir e eu sei também, o mesmo que criticou, tanto fazendo essa pergunta, que o município de Calcaia, o qual estamos aqui diariamente lutando, ele precisa de muitas prioridades. É na saúde, é na saúde, é na educação, é na fase da criança, mas cada um de nós aqui temos que iniciar por alguma bandeira. No dia que o cidadão conseguiu tão sonhar do pleito dele, que ele seja a salvação da pátria no nosso município. Mas aqui, quando se senta, a gente luta juntos e não se resolve nada na noite do dia. Então, nós estamos aqui lutando também por uma melhoria de saúde, lutando também por uma melhoria de educação, as vereadoras mulheres que tanto a gente conversa, me acompanha, assim como meus colegas homens, aos quais também abraçaram esse projeto. E fico aqui muito alegre quando eu vi inúmeros relatos, principalmente dos homens, em dizer, infelizmente, isso é preciso. Eu sei que é uma cultura machista, eu sei que nós precisamos de segurança, eu sei que nós precisamos de uma educação melhor para derrubar essa cultura. Mas essa cultura vem de casa, infelizmente. Então, se eu, como vereadora do momento, em quatro anos, não posso mudar uma cultura inteira, eu preciso encontrar meios, juntos com os meus colegas, de uma melhoria para a nossa segurança das mulheres. Então, fica bem claro, a mulher, se essa lei for aprovada, ela escolhe o ônibus e o horário de andar na hora que ela quiser. E o filho de até 14 anos também vai com ela onde ela quiser. Pela onde, senhor presidente? E o projeto ainda não foi sancionado, porém, o projeto está aberto para novas construções. E fico também aberto para o cidadão que quer construir algum artigo junto desse projeto. E eu tenho certeza que, se sancionado for, só quem ganha é o nosso município e todos dessa casa, junto com o nosso prefeito. Porque a mídia, ela não foi à toa. Muitos pensaram que ia dar uma repercussão negativa. Mas, pelo contrário, foi uma repercussão positiva. E as críticas que tiveram foram para construir. E eu acredito muito que será realmente sancionado esse nosso projeto. Porque o projeto não é da vereadora Camila Cavalcante. O projeto é da Câmara Municipal de Calcaia. O primeiro município no estado do Ceará que, se Deus quiser, vai ter esse projeto. E fica mais registrado aqui no meu celular. Vereadores de outros municípios que entraram em contato comigo para levar esse projeto para o município. Então, eu quero é que realmente esse projeto chegue no nosso estado inteiro. Porque só as mulheres irão ganhar mais ainda com isso. Muito obrigada. Pronto, agora a Camila volta mais uma vez. E ela vai fazer um balanço, um rápido balanço, da sua atividade parlamentar no ano de 2021. Vamos assistir o trabalho da vereadora Camila Cavalcante. Bom dia, de licença para tirar aqui a minha máscara. Bom dia a todos os colegas. Bom dia à imprensa. Bom dia às pessoas que nos escutam com atenção. Bom, hoje está sendo um dia muito diferente. Podemos dizer assim, não é, vereador Vanderlan? É verdade. Diferente porque a gente se encontra na última sessão do nosso primeiro mandato, do primeiro ano do mandato. Eu, tomando café em casa, já me lembrei da primeira sessão, quantas vezes, quantos corações estavam ansiosos aqui. Uns com a sua reeleição, outros colegas, assim como eu, de primeiro mandato, sem saber muito bem como funciona o dia a dia do parlamento, como funciona o dia a dia de ser vereador. A gente só imaginava, eu falo por mim, eu só imaginava, mas, tão grande é a missão a qual nos esperam. Tão grande é a ansiedade das pessoas em nós, né? Cada um aqui com seus números de votos. Quantas pessoas nos aguardam, criaram esperanças em cima da gente, em cima de um mandato. E acredito eu, sempre costumo dizer isso, que nós estamos sempre e somos sempre eternos seres humanos que aprendemos. Ninguém aqui sabe de tudo, ninguém aqui também não sabe de nada. Muitos tinham a mesma ansiedade que eu, e quantos sentimentos eu compartilhei com colegas. Quantos sentimentos eu achei que não fosse vencer. Quantas amizades aqui eu levarei, e aqui eu estou construindo novas amizades. Às vezes as pessoas até pensam que não, mas a gente encontra, sim, corações bons. E a gente se identifica. Agradeço a todos os meus amigos, ao qual eu pedi ajuda, pedi orientação, pedi, perguntei como funciona, principalmente aos mais velhos. Então, hoje, eu escolhi vir a essa tribuna no sentimento de agradecimento. E também fazer um pequeno balanço, bem rápido, de tudo que a gente, desse primeiro ano, ao qual o nosso gabinete tanto trabalhou e também aprendeu. Então, agradeço também a todos que estão comigo, que estão aprendendo juntos comigo, e que assim torcem também para que eu faça um mandato bom para o povo. Porque o mandato não é bom para o vereador. O mandato tem que ser bom para o povo. Muitos defeitos e muitas falhas a gente encontra. E a gente sabe que não agrada todos. Isso é claro. Então, eu não espero agradar 100%. Se eu conseguir agradar pelo menos 60%, 50%, 70%, eu já me sinto feliz. Quantos desafios encontramos no nosso dia a dia, que muitas vezes compartilhamos até uma desistência. Mas sempre digo que se Deus nos permitiu estarmos aqui é porque Ele tem uma missão para cada um de nós. Alguém espera também dessa missão. Então, para o meu pequeno balanço, fico muito feliz. Nesse meu primeiro ano, ter apresentado seis projetos de leis. Quais deles? Três foram sancionados. Fico muito feliz. Porque a gente precisa sempre encontrar normas de leis, formas de leis para melhorias. Sabemos que precisamos muito, muito mesmo, em todas as áreas. Então, posso citar e relembrar os que foram feitos, que foi o projeto, o primeiro, inclusive teve uma repercussão grande, que foi o projeto de lei que considera as academias como prestadoras de serviços essenciais durante a pandemia, ao qual foi sancionado em 12 de março deste ano, com o número de lei 3.223. O segundo foi sancionado o projeto da Xepa da Vacina, no dia 14 de julho de 21, lei número 3.270. O terceiro foi também sancionado em 14 de outubro, que foi o projeto que obriga os condomínios e comércios do nosso município a comunicar aos órgãos de segurança quando houve em seu interior ocorrência contra a violência doméstica contra as mulheres, crianças e idosos. E ainda vem mais, com a graça de Deus. Tivemos também projetos de indicações aos quais foram acompanhados. Tivemos várias indicações, que não dá para a gente retornar e citar todas, mas fico muito feliz que algumas, uma boa parte delas, foram alcançadas. E é isso que nos alegra quando a gente trabalha, compartilha e é sancionada por quem tem que executar, que é o executivo. Tivemos inúmeros requerimentos em todas as áreas, em todas as secretarias, as quais muitos também foram atendidos. Infelizmente, encontramos pessoas que muitas vezes não dão muita credibilidade, mas com a nossa insistência, com a nossa ida todos os dias em secretarias, às vezes a gente até chega a se aborrecer, se aborrece com o secretário, se aborrece com quem o secretário manda a gente conversar, mas a gente não está aqui para desistir. E com isso, inúmeros requerimentos foram também resolucionados. Então, eu agradeço principalmente àqueles secretários que nos atenderam, aqueles secretários que estão para lutar por Calcaia. Vereadora Camila, quando puder, por gentileza. Pois não, meu amigo. Já tolhe também. Então, eu agradeço a todos que abraçaram a causa povo de Calcaia. E não apenas estão sentados por estar. porque muito me alegra quando a gente tem um próximo que entende que sozinho não vamos chegar a lugar nenhum. Muito me alegra o servidor público que está na cadeira de secretário, que está na cadeira de vereador, entende que é passagem, entende que precisamos deixar o nosso legado pelo bom atendimento ao próximo, pela empatia que nós temos com o povo e não apenas o cargo. Então, eu fico muito feliz aqui, a gente se acompanha nas redes sociais, quando eu encontro colegas que lutam, que a gente tem um sentimento, concorremos, mas que bom que essa pessoa também ganhou. Fico muito feliz, realmente, porque nós temos condições hoje, financeiras, de onde a gente quiser, saúde, educação, passeios, levar nossos filhos para o lazer, mas muito não. Muito bem, agora a gente vai ouvir completando o trabalho de hoje, a vereadora Dalila do Garrote. Ela dá total, completo apoio ao projeto da vereadora Camila sobre os ônibus exclusivos para a mulher em Calcáia, nos horários de pico. Vamos ouvir e ver a vereadora Dalila do Garrote. Vereadora, nós já fizemos, aliás, já tivemos aqui na casa discussões, sobre a reunião de comissões, sobre o seu projeto. Eu, particularmente, lhe parabenizo mais uma vez e eu recebi muita mensagem de ontem para hoje, até falei, o projeto não é meu, é da vereadora Camila, perguntando, é possível. Dalila e Camila parecidos. Eu sempre expliquei o seguinte, até te mostrei hoje, a vereadora vem me perguntando, mas com uma carinha de triste, indignada, porque não entenderam, acham que é assim, que o ônibus vai ter só aquele horário, vai ser só para as mulheres, que a mulher não pode pegar um outro ônibus, e aí eu acabei explicando, e aí muitas pessoas já entenderam, outras realmente não concordam, mas enfim, tudo tem o pós e o contra, e a opinião de cada um a cada um. Mais uma vez, parabéns. E o outro assunto, já que eu estou com a fala, você me permite, meu amigo, é rápido, eu ia falar, e o vereador Fernando foi muito feliz quando falou em questão do piso salarial, da questão da enfermagem, que eu ia trazer a essa tribuna, mas como eu não tinha feito a minha inscrição, presidente, a situação do nosso, vamos falar do nosso município, para a gente ver, já falei com o líder do governo para levar o assunto até o prefeito, sobre a cooperativa, recebi muita reclamação dos funcionários, porque é 87 reais uma diária de um técnico de enfermagem, eu acho que isso é inadmissível por essa casa, principalmente, porque a gente sabe o quanto esse povo trabalha, está na linha de frente, dentro dos hospitais, tanto na época do Covid, e a gente sabe que o Covid também não acabou, a gente fala a época do Covid, mas a gente sabe que está aí ainda, e eles estão lá, se dedicam, sofrem junto com o povo, então, assistentes sociais também já me procuraram, então, queria aqui pedir, já pedi ao líder, pedi ao presidente também que vai ver esse assunto, e o outro assunto, presidente, é para, assim, um agradecimento, estive com o prefeito, essa semana, segunda-feira, para dar a ordem de serviço do nosso MAP, dizer aqui ao prefeito que está longe, está longe, desse MAP, como é que eu quero dizer, atender as nossas demandas da região, mas que já fiquei feliz, espero que isso já se concretize, realmente, que seja logo, porque a gente prometeu ao pouco que seria essa semana, mas já quero aqui fazer essa fala de agradecimento, e esperamos realmente, vereadora Camila, que isso já se concretize, e que venham outras, porque a nossa região do Garrote está muito longe de ser atendida com uma ou duas ruas, você sabe da situação da nossa magistrada, já era só isso, muito obrigada aí, Ricardo. Pronto, meus amigos, aí a gente encerra o trabalho da quarta-feira, lembrando para você que dê um like nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal, que é importante, nós queremos atingir, está bem, faltando bem pouquinho para 18 mil seguidores, com a sua ajuda, a gente chega lá daqui para sexta-feira, tá bom? E se quiser falar com a gente, interagir no nosso telefone WhatsApp, é 85 98644 4005 o que é? Obrigado.